Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Com medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobri Que um dia com Tua glória Um dia com Tua glória vale mais que mil Vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Com medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Que um dia com Tua glória vale mais que mil Vale mais que mil Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei Da Tua, da Tua presença Não me cansarei Pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Que um dia com Tua glória vale mais que mil Vale mais que mil Um dia com Tua glória Um dia na Tua presença vale mais Vale mais que mil E a voz que saiu dela um dia E a voz que saiu dela um dia E a voz que saiu dela um dia Te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até o meu deitar Eu cantarei Da bondade de Deus Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Sei que és meu Pai Que amigo és Eu vivo na bondade de Deus Tu és És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei Da bondade De Deus Tua bondade Tua bondade Me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade Me seguirá Me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti Te dou Te dou o meu ser Entrego Tudo a Ti Tua bondade Me seguirá Me seguirá Senhor Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão boa Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei Eu cantarei Da bondade De Deus Eu cantarei Da bondade De Deus De Deus Quantas vezes eu te vi chorando Outras vezes eu te vi pedindo Nas madrugadas Joelhos no chão Lágrimas no rosto Dor no coração Quantas vezes ouvi os Teus Gemidos Outras vezes só os Teus Suços Quase sem forças Mas não me nego Mas hoje estou aqui Pra Te abençoar Fostes fiel Fostes fiel na tribulação Fostes fiel na hora da aprovação Fostes fiel sobre o pouco Sobre o pouco Sobre o muito Meu filho Te colocarei Fostes fiel Fostes fiel Na hora da aprovação Na hora da aprovação Na hora da aprovação Fostes fiel Na hora da aprovação Fostes fiel sobre o pouco Sobre o muito Sobre o muito Meu filho Te colocarei Quantas vezes eu Te vi Chorando Chorando Outras vezes eu Te vi Pedindo Nas madrugadas Joelhos Joelhos no chão Lágrimas no rosto Dor no coração Quantas vezes ouvi os Teus gemidos Outras vezes só os Teus soluços Quase sem forças Quase sem forças Mas não me negou Mas hoje estou aqui Pra Te abençoar Fostes fiel Na tribulação Fostes fiel Na hora da aprovação Fostes fiel Fostes fiel Sobre o pouco Sobre o muito Meu filho Te colocarei Fostes fiel Na tribulação Fostes fiel Na tribulação Fostes fiel Na hora da aprovação Fostes fiel Sobre o pouco Sobre o muito Meu filho Te colocarei Fostes fiel Fostes fiel Fostes fiel Ele mora acima de tudo Além do universo Mas pra Te ajudar Sempre está Sempre está bem perto Os montes e vales Atravessam o monte Sabe onde fica a dor Do coração ferido Sabe levantar O ego caído Nas obras do mal Ele sabe dar fim Nas obras do mal Eu não conheço você Nem sei tua história Se algum problema Se algum problema Te assola agora Fale com Jesus Fale com Jesus Fale com Jesus Ele é a luz Ele é a luz Ele é a luz Ele é a luz Pode pedir Que Ele está aqui Pode chorar Que Ele vai consolar Ele entende Teu pranto E atende Pode acreditar Pode estender Suas mãos Para o céu Ele é amigo Ele é justo E fiel Faz o impossível Se torna possível Pra Te abençoar Só Jesus Pra Te ajudar Eu não conheço você Nem sei tua história Se algum problema Te assola agora Fale com Jesus Fale com Jesus Fale com Jesus Se a escuridão Da angústia Tomou tua estrada Você faz de tudo Luta e não vê nada Ele é a luz Ele é a luz Ele é a luz Pode pedir Pode pedir Que Ele está aqui Pode chorar Que Ele vai consolar Ele entende Teu pranto E atende Pode acreditar Pode estender Pode estender Suas mãos Para o céu Ele é amigo Ele é justo E fiel Faz o impossível Se torna possível Pra Te abençoar Pode pedir Pode pedir Que Ele está aqui Pode chorar Pode chorar Que Ele vai consolar Ele entende Teu pranto E atende Pode acreditar Pode acreditar Pode estender Suas mãos Para o céu Ele é amigo Ele é justo E fiel Faz o impossível Se torna possível Pra Te abençoar Só Jesus Pra Te ajudar Amanda Aprende Cô Em Chocolate Em 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 Toute Senhor, não foi fácil Te encontrar aqui Minha filha está quase morrendo Lá em casa Me falaram que o Senhor Pode curar Se não for te perder muito, Jesus Passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura a minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua Filho, eu tô indo lá Em direção a este problema Filho, eu tô indo lá Pra mim não existe dilema A promessa não morreu A herança está de pé Não perca a tua fé Talita, tu me levanta Levanta, menina Talita, tu me levanta Tem vida Tem vida Passa lá em casa, Jesus Tem vida Pra minha família Traz vida, traz vida Traz vida, traz vida Traz vida, traz vida Passa lá em casa 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 Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só de ouvir falar Alguns são de perto e outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O bom da vida é Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acaba E se precisar é só chamar Não preciso de formalidades Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O bom da vida é Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acaba E se precisar é só chamar Não preciso de formalidades Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia ou na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relacionamento Com profundidade Na intimidade E se precisar é só chamar Não preciso de formalidades Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso decidido estou E quando minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Não vou perder a guerra Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto Tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o Teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em Ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso decidido estou E quando as minhas forças se esgotarem O Teu anjo vai me alimentar E Teu adorar é o que sustenta Me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje eu sei Mas hoje eu sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta Te adorar é o que sustenta Me de pé Não vou perder a guerra E Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje eu sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem Não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as Tuas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Descansa Quem te prometeu Garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou Tocando agora Já tenho a Tua vitória Só precisas Descansar Descansa Sou eu quem dou a vida Você precisa Confiar Descansa 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 Quem te prometeu Agora Já tenho a Tua vitória Só precisas Descansa Eu sou Deus Antes da medicina Antes de tudo Eu já existia Eu sou dono Descansa 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 Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou Tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Só precisas descansar Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo Minha vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Para minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão Para me ajudar Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E sua vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E sua vida me deu O meu coração Batia forte Como quem diz É o Filho Pensei Está tudo perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Me dizendo assim Não temas Não temas Eu estou contigo Sou eu O teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E sua vida me deu Mas foi Jesus O Nazareno Foi, foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro E sua vida me deu Só Jesus Pode mudar A tua história Com gemidos que palavras Não podem explicar Ele leva ao Pai As minhas intercessões Quando dobro Os meus joelhos Em meio às tribulações Ele ouve o gemido Do meu coração Ó Jesus A ti confesso Não dá pra viver Sem sentir A tua presença O meu ser Sou eterno Dependente Ser humano Tão carente Que estou de novo aqui E quero O teu poder Ainda que Pra te servir Jesus Eu tenho aqui Jorar Te servirei Porque comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem falar Logo as lágrimas Meus olhos Vem olhar Como sinal Que tu estás Neste lugar Ó Jesus A ti confesso Não dá pra viver Sem sentir Sem sentir A tua presença No meu ser Sou eterno Dependente Ser humano Tão carente Estou de novo aqui E quero O teu poder Ainda quer Ainda quer Pra te servir Jesus Eu tenho aqui Chorar Te servirei Porque comigo Estarás Sofrer contigo Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes Não consigo Nem falar Logo as lágrimas Meus olhos Vem olhar Como sinal Que tu estás Neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar Pai Que me ama Por inteiro Que cuida de mim E me livra Dos meus medos Que sempre me escuta E me atende Quando eu o chamo Eu não sei viver Sem esse pai Pois eu amo Nas noites em claro Ele sempre é meu amigo Converso com ele E ele fala comigo Falo do que sinto Do meu sofrimento Que me consome Ele me olha com o olhar de amor E me responde E diz assim Me diga quando foi que eu já te deixei só Me diga quando foi que eu já deixei de te responder Me diga quando foi que eu já deixei de falar Me diga quando foi que eu já deixei de te ajudar Eu sempre estou aqui contigo Não temas a nenhum perigo Sempre que estiveres comigo Estás protegido Comigo Comigo o barco não afunda Comigo o tsunami não inunda Comigo na frente não tem muralha Comigo você entra na fornalha Comigo esse mar tem que se abrir Comigo esse gigante vai cair Comigo o Egito não te prende Comigo até perdendo você vence Comigo, comigo, comigo Você está comigo, comigo, comigo Não tem nenhum perigo, perigo, perigo Pois eu estou contigo, contigo, contigo Contigo quando andas Contigo quando sentas Contigo quando deitas Contigo quando pensas Contigo no deserto Contigo estou por perto Contigo na batalha Contigo na fornalha Eu estou contigo, contigo de noite ou de dia Na tristeza ou na alegria Contigo até no escuro Contigo até o fim do mundo Comigo o barco não afunda Comigo o tsunami não inunda Comigo na frente não tem muralha Comigo você entra na fornalha Comigo esse mar tem que se abrir Comigo esse gigante vai cair Comigo o Egito não te prende Comigo até perdendo você vence Comigo, comigo, comigo Você está comigo, comigo, comigo Não tem nenhum perigo, perigo, perigo Pois eu estou contigo, contigo, contigo Contigo quando andas Contigo quando sentas Contigo quando deitas Contigo quando pensas Contigo no deserto Contigo estou por perto Contigo na batalha Contigo na fornalha Eu estou contigo, contigo Contigo até no escuro Contigo até o fim do mundo Eu estou contigo Contigo no deserto Uma coisa, subir no seu barquinho sem Jesus Pra poder velejar e no alto mar poder pescar Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece Se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando, deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa Acredita, a última palavra é minha Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu Eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem falar contigo A quem criou o mar E colocou o peixe Deixe eu na direção do bar Não velejo se você parar no meu espaço Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece Se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando, deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa Acredita, a última palavra é minha A última palavra é minha Pode lançar a rede E do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu Eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar, pode lançar Pode lançar a rede Pois quem falar contigo A quem criou o mar E colocou o peixe Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu Eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem fala contigo A quem criou o mar E colocou o peixe Deixe eu na direção do bar E não veleje se você parar No meu espaço Deixe eu na direção do bar Não veleje se você parar No meu espaço E aí Legenda Adriana Zanotto